Secretário de Saúde da Bahia, xinga chefe de cozinha de vagabunda após ter reserva cancelada, gestor pede desculpas. Segundo Angelucci Figueiredo, ofensa foi feita no domingo, primeiro, após ela comunicar, através de um aplicativo de mensagens, que a reserva feita por Fábio Vilas Boas teria que ser cancelada por questões climáticas. A chefe de cozinha Angelucci Figueiredo, do tradicional restaurante Preta, disse nesta segunda-feira, 2, que foi xingada de vagabunda pelo Secretário Estadual da Saúde da Bahia, Fábio Vilas Boas. O restaurante fica na Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos, em Salvador. De acordo com Angelucci Figueiredo, a ofensa foi feita no domingo, primeiro, após ela comunicar ao gestor, através de um aplicativo de mensagens, que a reserva feita por ele teria que ser cancelada por causa de questões climáticas. Nesta segunda-feira, 2, o secretário publicou um pedido de desculpas para chefe de cozinha nas redes sociais. Segundo informações de Angelucci Figueiredo, a Capitania dos Portos recomendou a restrição de navegação na Baía de Todos os Santos, no último fim de semana, por causa da instabilidade do tempo e das variações do vento, o que causa más condições de navegação. Diante da recomendação, ela optou por não abrir o restaurante e cancelar o atendimento. Esqueça de me ver de novo aqui. E ainda paguei 350 reais para desembarcar, escreveu o secretário na mensagem após o cancelamento. Amigo caralho. Vagabunda. Completou. Em nota divulgada pela chefe de cozinha, Angelucci afirmou que chegou a cogitar que o número dele tivesse sido clonado. Ela também questionou o motivo de ter sido ofendida. O que o autoriza, no exercício de uma função pública das mais relevantes do Estado, a de secretário de saúde do Estado da Bahia, e, durante uma pandemia, o que torna sua função sim a mais responsável, chamar uma mulher de vagabunda, disse Angelucci. Os tempos mudaram, secretário. Inexistem contextos que justifiquem essa relação de senhorio e vassalagem. Eu não sou vagabunda. Sou uma mulher digna, honrada, profissional, empresária, geradora de empregos, e com uma árdua rotina de trabalho, física, inclusive, para realizar um sonho e um projeto de oferecer aos meus clientes um serviço de qualidade, afirmou a chefe de cozinha. A chefe de cozinha ainda questionou se o secretário saberia o que é ser misógino. O senhor sabe o que é ser misógino, secretário? Sabemos que sim, o senhor sabe. Mas sabemos que nesse país ninguém é racista, ninguém é misógino. Aqui não há nunca vítimas, só vitimismo e mimimi, afinal devemos garantir que autoridades se sintam à vontade para sacar o telefone e chamar uma mulher de vagabunda, simplesmente porque pode, porque um desejo foi frustrado pelo tempo. Ainda na nota, a chefe questionou se o secretário chamaria o dono de um restaurante de vagabundo, caso a mesma situação ocorresse com um homem branco. O senhor sabe que não sou vagabunda, não sou irresponsável, não vivo de mesada, de quem quer que seja, e que, diferentemente do que o senhor me escreveu, eu preciso trabalhar, disse a chefe. Nas redes sociais, o secretário de saúde admitiu ter xingado a chefe e pediu desculpas. Por mais cuidadosos que sejamos, ao longo da vida, cometemos erros que podem atingir as pessoas. Peço, portanto, desculpas à empresária e artista da gastronomia baiana, a chefe Angelo C. Figueiredo, pelos comentários inadequados no último domingo, um, em circunstâncias injustificáveis, enviados por mensagem privada, disse Fábio Vilas Boas. O gestor contou que mandou as mensagens após uma enorme frustração momentânea e de ter sido tomado de emoção. Tendo reservado um almoço especial com os familiares e amigos do exterior com a devida antecedência de 48 horas, uma enorme frustração momentânea me levou, tomado de emoção, a dizer o que disse, publicou. Conto com o perdão de todos que se sentiram ofendidos, pois sempre pautei minha vida na verdade, honestidade e acolhimento. A Comissão de Proteção aos Direitos da Mulher da OAB Bahia e a Comissão da Mulher Advogada da OAB Bahia divulgaram uma nota de repúdio contra o secretário de saúde do Estado. Utilizando-se de aplicativo de mensagens, o referido agente público destilou machismo e misoginia contra uma mulher negra, trabalhadora, ofendendo-a na sua honra, proferindo palavras de baixo calão e ameaças de exposição pública, disseram em nota. O Conselho Baiano de Turismo, CBT, também repudiou o caso. Confira íntegra baixo. O CBTUR, Conselho Baiano de Turismo, repudia veementemente os atos ofensivos, desrespeitosos e truculentos manifestados pelo secretário de saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, no infeliz episódio ocorrido no último domingo, 01 de agosto de 2021, contra a empresária Ângela Lucy Figueiredo, do restaurante Preta. Tal atitude não pode permanecer impune. A chef foi agredida, imperdoavelmente, por parte de um secretário que deveria dar exemplo e respeito. A instituição é contra qualquer atitude misógina, preconceituosa, machista e elitista vinda de qualquer direção e se põe ao lado da empresária. Acreditamos no respeito mútuo e não toleramos mais sermos desrespeitados por aqueles que colocam posições de poder, que ocupam acima do que é o certo e o errado. O secretário Fábio Vilas Boas, mais uma vez, tentou impor sua vontade, perante o bom senso, a razoabilidade e a ciência. O ato extrapolou qualquer limite de respeito, humilhando e ameaçando não somente a chefa Ângela Lucy Figueiredo, mas todas as mulheres trabalhadoras e empreendedoras. O CBTUR não poupará esforços para combater quaisquer atitudes desta natureza e não tolerará, em nenhuma hipótese, tais práticas. A instituição não aceita nenhum tipo de violência e pede providências ao governador do estado da Bahia, Rui Costa. Esperamos que o acontecido tenha o fechamento justo e necessário que merece. Confira mais notícias do estado no Gelma Bahia. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.